e saudações a todos aqui com vocês anderson dantas instrutor técnico operacional da eco training vou pedir agora você gosta de caminhão gosta de ônibus gosta de motores diesel gosta de especificações técnicas seu lugar é aqui conosco se inscreva no canal deixe o like o joinha façam seus comentários deixem suas sugestões ativem o sininho para receber as notificações do nosso canal tem dna tem diesel na alma assim como nós pois bem certamente você irá gostar de alguns conteúdos que apresentamos aqui no canal e aqui vamos falar um pouco mais né essa sopa de letrinhas muito obrigado ao busto quintino apoiado essa idéia da sopa de letrinhas é então muito obrigado aí pelo apoio sei que muitas pessoas que gostam de conteúdos técnicos tá pessoal não agrada todos lógico mas enfim para aqueles que gostam do conteúdo um pouco mais técnico uma abordagem é um pouco mais aprofundada sobre trem de força motores a diesel transmissões eixos traseiros certamente estaremos com grandes novidades aqui em 2022 muito obrigado ao busto quintino obrigado mesmo forte abraço você um forte abraço a todos inscritos e não inscritos no canal forte abraço a todos telespectadores os nossos vídeos tá bom bom mas se puderem se inscreva no canal dá uma força pra gente aí tá bom pessoal agradeço de coração e o assunto de hoje Volkswagen Delivery Express com motor FTT F1C 3.0 pessoal FTT Fiat Powertrain tá bom eles fazem motores não só para Iveco mas para várias aplicações tá aplicações marítimas aplicações estacionárias enfim motores veiculares a título de curiosidade esse motor é usado também no Hyundai HD 80 aquele caminhãozinho com PBT de 8 toneladas da Hyundai e agora o DLX né vai estar equipado com esse motor lembrando que para o DLX né é houve a colaboração aí né a engenharia da Volkswagen junto com a engenharia da FPT desenvolveu né o motor é esse específico motor aqui que vai equipar o o DLX o Delivery Express então daqui pra frente a gente ele vai estar com o motor FPT F1C 3.0 mas vamos ver agora né as especificações técnicas desse motor atual e aqui o modelo do motor F1C vamos a sopa de letrinhas aqui F Fiat Powertrain né pessoal 1 é a designação interna que a FPT dá esse motor 3.0 e aqui ó ser de commercial light né os caminhões ou limpos comerciais leves bom tem uma versão também pequena né pessoal é uma versão um pouco menor de uma versão 2.3 que é utilizada né nas nas deles né as deles City e tal e atendem ao outro segmento né o segmento de entrada lá das das inveco dele um motor um pouquinho menor tá bom esse aqui no caso é um motor de três litros o motor 3.0 é o número de cilindros quatro cilindrada 3.000 centímetros cúbicos que seriam três litros tá bom potência máxima em 300 cavalos aqui a 156 cavalos a 3.300 rotações por minuto torque máximo 360 miltômetros entre 1300 e 2.900 rotações por minuto olha como é ampla a faixa de torque olha que curva de torque plana e ampla o pessoal olha que elasticidade que tem esse motor tá injeção eletrônica como um rei como um rei adulto comum bom então você tem uma é um duto pessoal de falta é onde o combustível fica sob pressão ali depois é distribuído para os bicos injetores de cada cilindro norma de emissões procurando l7 estamos no l6 tá pessoal ele já atende ao l7 né que nos caminhões seriam trocou de p8 tá seria o euro 6 então ele para atender a esta norma ele utiliza concomitantemente duas tecnologias de emissões a egr exaust gas recirculation recirculação de parte dos gases de escape eu falo parte pessoal porque no máximo até 30 por cento que pode ser recirculado aí tá bom então é tudo que sai pelo escapamento que vai ser recirculado tá ea scr que a seletiva catalite redução ou redução catalítica seletiva e nesta tecnologia a gente usa o arna 32 que é o agente redutor líquido de nlx automotivo 32 é porque tem 32,5 por cento de uréia técnica e 67,5 por cento de água desmineralizada aí o pessoal fala assim né pessoal força mas e o motor antigo usava a ela vamos verificar esse é o motor antigo tá pessoal camis e sf 2.8 o motorzinho 2.8 litros vamos a sopa de letrinhas motores e sf vamos lá id interact system motores veiculares pessoal todo motor camis que começar com e s são motores veiculares tá outras aplicações é a seria um das aplicações que é esse que seriam quanto insistem aí vem marítimos estacionários e por aí vai tá bom então todo motor que começar com a aplicação e s você já sabe que é uma aplicação veicular e aqui a série do motor série f a série f pessoal curiosamente tem dois tipos tá nós temos a série f hsd que a raiz pediu a motores de alta rotação como a cilindrada mais baixa que seria esse aqui 2.8 e eu tenho né o e sf 3.8 tá bom que equipa os outros modelos de livre trabalham numa gama de rotações mais baixas e é um motor maior ok então motor antigo antigo assim pode falar pessoal motor que foi descontinuado no dlx tá lx é uma sigla que significa delivery express tá então quatro cilindros 2.8 seria 2.800 centímetros cúbicos esse motor tinha 150 cavalos então aqui nós ganhamos seis cavalinhos né a 3.500 rotações por minuto olha que interessante aqui a potência aparece 200 rpm mais cedo tá bom então isso quer dizer que você consegue encher mais rápido motor tá 360 newton metros de toque o torque continua igual porém aqui né no motor fpt ele aparece 200 rp mais cedo do que no camis e vai sem rp além olha que motor elástico pessoal então é parabéns a engenharia da volkswagen parabéns a engenharia da fpt que conseguiram trazer né é as rotações do torque máximo em regimes antes visto em motores maiores né pessoal tá então excelente trabalho da engenharia isso aqui quer dizer você entrega o mesmo torque porém ao aparecer em rotações mais baixas e se estender sem rpm a mais significa que você tem melhores respostas ao pedal do acelerador então quem dirigir um dlx com esse motor aqui apesar dos 6 cavalinhos a mais também né pessoal e dirigir esse aqui você vai sentir uma ligeira diferença naquela retomada de velocidade ali tá porque você tem ali o pote máximo aparecendo 200 rpm mais cedo fala com mais 10 rpm mais cedo não faz diferença gente faz diferença tá sem rpm mais cedo já faz uma diferença bacana e aqui o sistema de injeção como um leio esse atende né ao proconv l6 que é similar pessoal ao proconv e 7 nós estamos no p7 tá fase 7 que é igual ao elo 5 e aqui só usa o egr o exhaust gas recirculation que a recirculação de parte dos gases de escape então muitas pessoas irão falar assim pessoal a mas nesse caso aqui eu vou ter um custo com o arla do sistema scr gente vai gastar tão pouco ar não sabe não vai gastar tanto área como se fosse apenas o scr sozinho tá bom e outra a economia que eles estão prometendo em termos economia de combustível tá em relação a esse outro motor aqui vai cobrir o custo com o arla 32 ainda vai sobrar um pouquinho ainda tá então não é desculpa né o fato de usar o arla 32 não é desculpa o fato da tecnologia scr muito pelo contrário que você tem um motor mais eficiente mais econômico tá e atende já a próxima norma de emissão que estará vigente logo logo no brasil aí muitas pessoas perguntam poxa você gostou da ideia você achou bacana gente a camis faz excelentes motores a camisa está no mercado desde 1919 foi fundada por classe camis e 1908 classe camis né olha só o cara muita gente pensa que era engenheiro não ele era um mecânico mas é um mecânico visionário tá pra vocês terem uma idéia classe camis foi o pai olha só ele foi o pai do freio motor de descompressão um susto que ele tomou em 1931 qualquer dia eu posso até contar a história do o jake break é conceito de freio motor de descompressão não que ele tenha desenvolvido mas ele ele pegou uma idéia da louver né a louva é isso mesmo da land rover uma idéia de do começo dos anos 1900 a por 1905 a robert desenvolvido um sistema desse classe camis muitos anos depois aperfeiçoou isso e ele criou o jake break que é o freio motor de descompressão que muitas outras montadoras são de seus próprios nomes né por exemplo a volta de velho é a mercedes chama de top break aqui na volkswagen o pessoal chama de não ele be né que só se você tem que por aí vai né pessoal tá bom mas é isso aí que vocês acharam deixa aí nos comentários que vocês acharam ainda nova motorização fpt que vai equipar os delivery express os delivery express é concordância verbal né gente poxa vida e agora uma comparação técnica dos dois motores é só que legal olha que o fpt f1 c3.0 diâmetro dos cilindros 96 milímetros curso dos pistões 104 milímetros relação diâmetro curso 0,92 pessoal que é o seguinte existem motores quadrados subquadrados e super quadrados que que é isso pessoal vamos falar primeiro do motor quadrado tá motor quadrado é quando o diâmetro dos cilindros tem a mesma medida do curso dos pistões que é o exemplo o motor ford fto 6.6 que que foi os pode cargo lá no começo quando cargo foi lançado vocês lembram disso pessoal deixa no comentário se alguém já viu falar do motor ford fto 6.6 pois bem era um motor quadrado porque ali eu tinha 117 milímetros de diâmetro dos cilindros e 117 milímetros do curso dos pistões bacana não quer outro motor quadrado o clima inserir carro é o k19 159 por 159 e o qsk 19 está presente alguns caminhões canworth c510 c540 com aplicações lá na austrália podem pesquisar aí no youtube ou pesquisem na internet que vocês vão ver o que eu estou falando e agora o caminhões isf 2.8 diâmetro dos cilindros 94 milímetros curso dos pistões 100 milímetros relação diâmetro curso 094 pessoal esse aqui é quase quadrado né quase motor quadrado quase né então ele tem uma relação diâmetro curso menor que um quando é igual a um o motor é quadrado quando é maior que um motor é super quadrado bom e quando é menor como eu já falei aqui né ele é sub quadrado então ambos os motores são sub quadrados porém né a relação diâmetro curso ela é o que aqui ó é menor menor no fpt f1c bom então ele tem uma característica de que ele está mais perto né daquilo que a gente chama do conceito dos motoris a dizer serem sobre quadrados né então quanto mais longe da numeração um tá mais sobre quadrado é o motor e qual é a característica do motor sub quadrado e isso favorece o torque principalmente em baixas rotações pessoal porque a força de alavanca torque nada mais é do que força aplicada em uma alavanca tá bom então a força que seria o que no momento da combustão não é aquela força da combustão em cima da cabeça do do pistão e o torque aquela distância que você tem ali percorrida pelo virabrequim tá certo então obviamente nós temos aqui um curso maior isso favorece o torque em baixas rotações então ele além de ser maior no diâmetro ele também é maior no curso obviamente que isso também vai te trazer ali uma cilindrada maior tá bom bacana não pessoal são dois excelentes motores duas fábricas renomadas e aqui é o comum é pessoal duto comum é aqui que o combustível fica sob pressão deixa nos comentários eu gostaria de saber você gostou dessa mudança e aí o que que você achou gostaria de continuar com o canis aí tem uma outra pergunta puxa vida o canis e sf não atenderia outro com o l7 né sim com certeza a canis tenha toda a série sf já pronta para atender o l7 o título de curiosidade aí então ele atenderia assim as novas normas de emissões que estão por vir aí ok pessoal olha toda a motorização canis e s já estão preparados para o euro 6 a salvo algumas motorizações que estão em mercados mais emergentes tá bom pessoal então alguns motores eles aparecem apenas em alguns determinados mercados então lá nos estados unidos dificilmente você vai ver um motor desse tá esse motor aqui é mais comum nos mercados asiáticos né os mercados mais emergentes américa do sul e china ok pessoal e aqui pessoal algumas dicas de operação esse aqui é o conta giros do dlx do delivery express e aqui nós temos o setor verde 1500 a 2500 rotações por minuto tá porém nós temos um setor verde onde os quadradinhos são cheios que vão de 1.700 até 2 e 300 aqui ó que a gente chama de setor verde otimizado porém que nós vimos na especificação técnica que o torque máximo já está disponível desde as 1.300 rotações por minuto ou seja se você está numa rodovia por exemplo está em última marcha e você está com o o dlx carregado porém a subida está acabando tá você consegue tá bom aproveitar o torque do motor até 1.300 rpm lembrando que ao chegar no topo da subida você vai aliviando aliviando o pé ali ok para que você não tenha muito consumo no final de subida dependendo da condição você consegue até aproveitar tirando o pé do acelerador no final da subida se caso né você for descer novamente aproveitar a inércia naquele momento e aqui na condução urbana porque esse veículo é voltado para entregas urbanas né sempre que possível né trocar de marcha dentro aqui dos regimes do setor verde ok pessoal mantendo sempre o motor aqui nessa área otimizada e pós-marcha definida em subidas que que é pós-marcha definida em subida pós-marcha definida subida seria aquela subida que você aguenta é o que o caminhão você não é pessoal o caminhão caminhãozinho no caso né utilitário aguenta subir o resto da subida com folga no pedal do acelerador isso é pós-marcha definida em subida é aquela marcha que o caminhão aguenta subir de boa bom e aí quais são os regimes mais indicados para que você possa ter uma melhor economia pessoal você pode manter dentro aqui de 1.500 a 2.000 tá então nesse primeiro patamar aqui dependendo aí da situação tomando cuidado se for uma subida muito íngreme né manter perto de 2.000 porque você pode pegar uma parte um pouco mais forte da subida e a rotação pode dar uma caidinha tá bom agora se for um texto que você conhece se você tiver com paciência naquele dia não tem problema não manter aqui com sobra no pedal entre 1.500 e 1.600 até 1.700 aqui ok e aqui é o negócio em final de subida dá para você aproveitar todo o torque até 1.300 sem nenhum nenhum problema ah eu posso utilizar né fora da faixa lembra que eu falei a potência máxima de 156 cavalos ela vem aqui a 3.300 então se você está numa situação de emergência uma ultrapassagem não tem problema gente sair um pouquinho do setor verde aqui não tá o que você não pode exceder demasiadamente as rotações passando das rotações de potência máxima e extrapolando chegando perto aqui do primeiro isso aqui não se não é um procedimento operacional bom vai descer uma serra quais são os regimes ideais para que você possa segurar o carro na marcha né entre 2.800 e 3.300 tá tá bom é aqui que você tem uma uma boa potência de frenagem ok e aquela velha regra né pessoal sempre que é possível marchas mais altas rotações mais baixas olha o que eu falei sempre que possível às vezes a condição topográfica ea condição de carga não permite rotações tão baixas assim bom e outra coisa também uma boa dica é a antecipação é você se antever a tudo que acontece naquele momento no trânsito né a previsibilidade topográfica previsibilidade de sinusidade viária que previsibilidade topográfica tem uma subida na sua frente você tá com a rotação bem baixa né você vai encarar uma subida com a rotação baixa caminhãozinho carregado não você vai reduzir caminhão você vai uns 2600 2700 mais ou menos um pouco mais de cara não pegou o acelerador para que você possa utilizar a potência naquele momento ea potência vai te levar até um determinado ponto e aí sim você vai entrar né com a estratégia com a técnica da marcha pós definida em subidas até pessoal que lembre-se sempre aceleração gradual esse é um dos grandes segredos da condução econômica acelerar sempre gradualmente tá jóia e é isso o pessoal importante conheça o nosso treinamento operacional online multimarcas e também temos treinamento para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional de caminhões e ônibus multissegmentos e multimarcas vou deixar o link na descrição do vídeo e no final desse vídeo que você será redirecionado para uma página caso você tem interesse gente de coração né muito obrigado a todos muito obrigado a jesus muito obrigado meu deus obrigado a todos e até o próximo vídeo